Hoje, eu estou aqui para falar sobre as três chaves que controlam a sua vida. Não interessa se você concorda ou se você não concorda. Ainda hoje, uma, duas ou essas três chaves vão controlar as suas decisões, vão controlar os seus resultados. Agora, se você tiver consciência de como utilizar essas chaves a seu favor, pode ter certeza que o seu jogo vai mudar. E não interessa se nós estamos falando da sua vida financeira, se nós estamos falando da sua vida espiritual, se nós estamos falando dos seus relacionamentos, se nós estamos falando da sua gestão do tempo. Essas três chaves controlam tudo. A primeira chave que eu quero comentar com vocês é a chave chamada amizade. Ou poderia chamar aqui de grupo. Jim Wong, um respeitado palestrante americano, já dizia que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Tem muitas pessoas que tentam lutar contra isso. Aliás, você vai lembrar até mesmo da sua vozinha dizendo, Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. A verdade é que a sua voz estava certa. A verdade é que Jim Wong não disse ali uma frase simplesmente motivacional. Ele disse aquilo que eu diria para os meus filhos, se fosse a última coisa que eu tivesse que dizer para eles. Amizade. Se você quer prosperar financeiramente, você tem que andar com pessoas prósperas. E detalhe, se você quer prosperar no nível X, se você quer ganhar 10 mil reais por mês, deixa eu dizer uma coisa, você precisa andar com pessoas que ganham 10 mil reais por mês. Se você quer ganhar 100 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, não interessa. Você vai sempre ter que mudar o seu nível para você conseguir acompanhar, para você conseguir entender o que você precisa fazer e como você precisa se comportar para você chegar lá. Então, assim, a primeira chave que eu quero que você entenda, que controla a sua vida, é a chave da amizade. Afinal de contas, em toda a minha vida, seja no concurso público, onde eu já tive 14 aprovações, na primeira fase do concurso mais concorrido, disputado e desejado do Brasil, seja no mundo do empreendedorismo, indo de zero a milhão, não interessa. Sempre o que definiu inicialmente foram as pessoas com quem eu andei. Essas pessoas literalmente influenciaram direta e objetivamente as decisões que eu tomava. E o interessante é que isso acontece, inclusive no nível inconsciente, porque nós somos geralmente moldados para se importar demais com o que a maioria está fazendo, com o que o grupo está fazendo, com o que as pessoas que nós respeitamos estão fazendo. Se você quer dominar essa chave, entenda. Procure pessoas que inspiram você, que já chegaram onde você quer chegar e ande com essas pessoas, porque isso vai mudar completamente o seu jogo. Agora, a segunda chave que muita gente ignora é a chave chamada ambiente. Estava num grupo de amigos, de empresários que buscam um determinado objetivo. Um deles disse assim, não tente vencer o ambiente, crie um ambiente que faça você vencer. Estudando sobre hábitos, aliás, me tornando um extremo estudioso sobre hábitos, o que eu aprendi foi o seguinte, o ambiente é literalmente a mão invisível que controla o seu comportamento. Tente estudar em um ambiente bagunçado. Tente prosperar num ambiente onde você só enxerga pobreza. Tente virar um jogador de futebol num ambiente onde só se fala de vôleibol. Tente ser um excelente jogador de basquete num ambiente onde só se fala de vôlei. Cara, você vai ter muito mais dificuldade do que as outras pessoas. Se você for pegar os grandes atletas da natação brasileira que tiveram sucesso, esses caras saíram do ambiente Brasil para o ambiente Estados Unidos para que eles conseguissem chegar onde eles queriam. A verdade é que você pode começar em qualquer lugar. Você não precisa entender que o ambiente limita onde você pode chegar. Se o ambiente for propício para você fazer acontecer vai ser muito, vai ser infinitamente mais fácil. Então, cuidado, porque assim, eu falei sobre caminhar com as pessoas que estão fazendo acontecer. Muita gente presta atenção a isso, mas anda em locais diferentes. Principalmente agora, na era das redes sociais, às vezes você acompanha o ícone da riqueza, o ícone do esporte, e você, inclusive, é influenciado por essa pessoa. Mas você frequenta ambientes que são absolutamente tóxicos, ambientes que literalmente colocam você para baixo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer automaticamente passar a pensar positivo, automaticamente pensar em outras coisas, simplesmente mude o seu ambiente. Vá para um ambiente organizado, vá para um ambiente inspirador. Mesmo que você não tenha dinheiro, vá até aquela agência de carros, onde os carros estão ali novinhos, e simplesmente... Sinta aquele ambiente. Se você vai fazer um concurso público, vá até o órgão, vá até o Tribunal Superior Eleitoral, vá até o STF, vá até o local onde os magistrados exercem as suas funções, vá até o cartório, onde você vai exercer as suas atividades, e você vai perceber o quanto aquele ambiente é inspirador. Gente, eu falei sobre pessoas, mas ambientes são extremamente poderosos. No ambiente de futebol, você acaba jogando futebol. No ambiente de pornografia, você acaba virando uma pessoa pornográfica. No ambiente de sucesso, você acaba virando uma pessoa de sucesso. Então, a partir de hoje, não selecione mais apenas as cinco pessoas com quem você vai andar. Selecione os cinco principais ambientes que você vai literalmente frequentar. Entendeu a ideia? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, e também dos cinco ambientes que você mais frequenta. Então, nunca despreze isso. Num estudo recente, uma universidade americana comprovou que 40% a 60% das ações que nós tomamos durante o dia não são pensadas. Nós não pensamos, nós simplesmente fazemos. Nós simplesmente repetimos. Porque a terceira chave que controla a nossa vida, e eu gosto muito de falar sobre ela, é uma chave chamada hábito. Não interessa se você se importa ou não com hábito. Você é uma pessoa de hábito. Até mesmo você que acha que não tem hábito, você tem. Pode ser que você tenha hábitos ruins, hábitos destrutivos, mas você tem hábitos. E entenda que o sucesso está aqui, o sucesso está aqui, e você está neste lugar. E a chave que leva você desse lugar até o sucesso, é uma coisa chamada hábito. Porque o hábito é aquilo que literalmente faz você fazer todos os dias aquilo que é necessário para você chegar onde você literalmente quer. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão especializadas em começar. As pessoas vão até o meio, mas nós estamos com praticamente uma extinção de pessoas que terminam. E se eu tivesse que falar, se eu tivesse que entrar dentro do filme Vingadores, uma coisa que eu falaria para o Thanos era para ele explorar uma chave, uma joia que talvez seja muito mais poderosa do que todas as outras que ele explorou, que ele estava atrás. E que talvez faltou justamente para ele poder vencer aquela batalha, que é a joia do terminar. Existe um poder imenso numa coisa chamada terminar. E eu literalmente era o cara que não terminava. Eu literalmente era o cara que parava no meio do caminho. Até que um certo dia, eu lembro que eu estava mais ou menos ali no quarto, quinto degrau de uma escada dentro do meu apartamento. E aí a minha esposa identificou que eu era o cara que começava muito bem, que ia muito bem ali no meio do caminho, mas que quando as coisas inclusive ficavam fáceis, eu acabava parando. E se você está se identificando com essa história, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele sucesso financeiro que você ainda não teve, aquele sucesso no seu casamento que você ainda não teve, o sucesso com seus filhos, o sucesso com a sua saúde está diretamente ligado a uma coisa chamada hábito. Hábito é literalmente atalho que nós utilizamos para que a gente possa executar esta ou aquela ação. Eu quero convidar você hoje para estudar um pouco mais sobre hábito, para você entender como a sua mente funciona. Todas as pessoas do planeta Terra são movidas por hábitos. Todas. Essa é uma mensagem universal. E talvez você ainda não entendeu o poder do hábito ou até mesmo do mini hábito. Eu comecei estudando inglês e alemão com apenas cinco minutos por dia. Mas aqueles cinco minutos acabavam virando dez minutos, quinze minutos e eu estou há muitos, muitos, muitos dias consecutivos estudando esses dois idiomas. Assim como eu continuo passando em concurso público, continuo tocando as minhas empresas pelo poder do hábito. Eu consigo, inclusive, fazer com excelência às vezes mais de uma coisa. Não porque eu sou uma pessoa extraordinária. Porque, como eu disse, eu era uma pessoa que não terminava. Mas eu entendi que o grande poder hoje que você literalmente pode desenvolver é o poder de uma coisa chamada hábito. Quantas coisas você já perdeu por não terminar aquilo que você começou? Onde você poderia chegar se você tivesse começo, meio e fim? Essa é a terceira chave e eu quero que você reflita sobre isso. Com quem você poderia estar nesse momento? Qual a empresa que você poderia ter? Para quais locais você poderia viajar? Quantos idiomas você poderia falar? Como estaria a sua saúde? Como estaria o relacionamento com seus pais? Qual o carro que você teria? O que você já teria conquistado se você tivesse uma coisa chamada hábito? Então, eu vou encerrando minhas palavras por aqui e eu quero que você simbolicamente agora pegue essas três chaves. Uma chave chamada amizade, uma outra chave chamada hábito e uma outra chave chamada ambiente. Um beijo no coração, tamo junto e lembre-se, quando desistir não for uma opção, o seu sucesso será absolutamente inevitável. um beijo no coração, chamada Obrigado.